Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, como vocês estão vendo, metade do meu rosto está sendo cortada, é porque eu ainda não vi meu cenário preto aqui, e eu vou ter até que mexer aqui, para vocês não verem o pedaço que estava aparecendo ali, é porque eu estou gravando na minha mesa, o meu cenário do outro canal está ali, e eu tive que improvisar aqui, porque eu esqueci o tripé na casa do Nildo, a gente estava gravando um vídeo lá, eu esqueci meu tripé lá, eu estou tendo que pôr meu tripé em um, nossa, virou uma zona aqui, e eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe para os seus amigos, eu estou olhando muito ali para trás, porque eu estou olhando para o computador, para ver se o micromoneta está gravando, tipo agora que eu acabei de olhar, deixe o link, isso está no tele, isso está no tele, bom pessoal, o vídeo de hoje é comendo miojo, porque nós é pobre mesmo, caramba, e tomando Pepsi, porque nós tem dinheiro para comprar coca não, então pessoal, vamos lá, tá sujando o microfone todo, vamos comer miojo galera, vamos comer miojo, que nós é pobre mesmo, nós é pobre mesmo, vamos comer miojo, tem vergonha de ser pobre mesmo, nossa, você é agoniante, não pode, vamos comer nosso beetável, nossa, você é aqui, nós é generating um pouco deview mojada, nosso chocolate está prestado, a gente não pode comer no súper jovem. Se gewoon comer no �má, no planeta, vamos comer muito,sw高 O que é isso? 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 O que é isso?